A Lenda do Escorpião e do Sapo Um escorpião pediu uma carona para o sapo para poder atravessar a lagoa e o sapo obviamente respondeu Não, seu escorpião, não vou não Imagine se eu vou te dar uma carona Você na metade do caminho vai me ferroar e eu vou morrer Então o escorpião, com toda a sua lábia convenceu o sapo com as seguintes palavras Ora, seu sapo, você acha mesmo que eu vou te ferroar? Se eu te ferroar, nós morreremos juntos pois estamos no mesmo barco Então o sapo pensou, pensou E disse ao escorpião Tá bom, seu escorpião Então o escorpião subiu no sapo e ambos atravessaram a lagoa Chegando na margem da lagoa O escorpião, surpreendentemente, desferem uma ferroada no sapo Então o sapo ferido, com poucos segundos de vida pergunta ao escorpião Ora, ora, seu escorpião Por que fostes ingrato se eu te ajudei? Então o escorpião responde Não fui ingrato não, seu sapo Te ferroei Porque é a minha natureza Eu não posso mudar a minha natureza Eu sou do jeito que sou Eu conto pra vocês essa fábula Do sapo com o escorpião Pra vocês imaginarem Como o sapo e o escorpião Fossem uma pessoa, um ser humano Essa fábula Essa fábula Serve pra isso Imagina um ser humano tentando convencer Uma vítima com sua lábia É isso que devemos tomar cuidado Obrigado 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 Obrigado